A firma, a firma, recorte A tropa de sete é a farda, a rego de prego é bala Ela ama a vida, uma sentada, pras amigas sou dez e a faixa Sabe né, como é o corre, crime rola, prima forte Tô de peça, ela se envolve, sabe né Conceptivamente as amigas vem sentando e tu quer vir me culpar Você já sabia como que seria, falei pra nos planar Cachorro de naça belga, dois minutos ela se entrega Roça a buceta na peça, inevita pra não gamar Diretamente da zona sul, futuro Paris de Air France Puta safada metida, Patrícia, com a gente se rende De copão de uísque e gelo, maconha direto do c*** Escrevendo o hit, lançamento foda, tipo Petcovitch Diretamente da zona sul, futuro Paris de Air France Puta safada metida, Patrícia, com a gente se rende De copão de uísque e gelo, maconha direto do c*** Escrevendo o hit, lançamento foda, tipo Petcovitch A tropa de seta é a farda, arrego de prego é bala Ela ama a vida, uma sentada, traz amiga, sou 10 e a faixa Sabe né, como é o corre, crime rola, firma forte Mostra o vento, ela se envolve, sabe né A tropa de seta é a farda, arrego de prego é bala Ela ama a vida, uma sentada, traz amiga, sou 10 e a faixa Sabe né, como é o corre, crime rola, firma forte Mostra a peça, ela se envolve, sabe né Afirma, afirma, recordes Abrega, afirma, 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 af